Alô galera, vou mostrar para vocês uma recuperação de uma bolsa, customização. Já estava pronta para ir para o lixo, agora voltou a vitrina, olha só como ela era ampla. Eu vou mostrar para vocês como é que você recupera essa bolsa. Primeiro vou esconder isso aqui, está solto. Um pedaço de fio. Pronto. Agora vou limpar ela. Agora vou limpar. Agora vou limpar. Agora vou limpar. Agora vou limpar. Colocar a bolsa para customizar. Estou customizando, estou passando álcool na bolsa porque ela estava muito suja. Agora vou limpar. Agora vou limpar. Agora vou limpar. A gente vai limpar. Eu criei essas flores, essa margarida aqui. eu vou fazer uma costumização nessas bolsas, primeiro vou mostrar para vocês como foi que eu costumizei, eu desenhei essa rosinha aqui, eu sei desenho do tamanho que vocês quiserem, eu fiz isso com a caneta de tecido, eu fiz isso aqui em volta, eu recortei, eu fiz várias rosas dessa daqui, vou mostrar para vocês como foi que eu fiz, vocês podem fazer também a de vocês em casa, então do lixo ao luxo, agora eu vou recortar aqui, vou passar a costura grande, para não perder o fim da meada, eu faço isso para marcar o centro, então eu vou recortar aqui, vou colar a cola quente, vou passar para vocês no fato, é bem simples, é só vocês usarem a criatividade aqui, e customizar a bolsa de vocês, vocês vão recortando em volta, formar as pétalas dela, pode ser juta, pode ser outro tecido, se eu tiver um tecido que tenha desenhos, eu não sei forma, essa florzinha aqui, eu fiz várias, então combinou com isso aqui, eu fiz um botãozinho dela, colocar aqui dentro, eu peguei esse pedacinho de feltro, não fiz medido, fiz assim a olho no e dobrei, e vocês vão ver, vou fazer com ela, é a tesoura que ela se faz isso aqui, e vocês vão arredondando o feltro, e esse retalho de feltro, eu vou fazer o meu linho dela com esse retalho de feltro, olha aqui, está vendo, se quiser maior, deixa ele maiorzinho, eu escolhi esse tamanho aqui, o que é que eu vou fazer agora, eu vou agora formar, olha aqui, olha desse lado, eu fiz várias rosas aqui desenhadas, e essa é a forma para colar aqui com cola quente, olha, vou fazer o que aqui, a pistola com cola quente, cuidado para não queimar o dedo, vou fazer aqui, olha, está vendo como é que vai ficar? E o botãozinho desse aqui, olha, o botãozinho desse aqui, olha, o outro, tá vendo? Então chama-se customização, então a bolsa em casa que você não gosta, então você pode fazer a sua customização, essa bolsa aqui, olha aqui, olha, logo, seismofi vai ficando aqui, olha mais alguém da minha свидação, olha, primeir a minha professora, وبas quantidades que a minha professora valida, ela meれる preparada da minha professora, tempo de am страшos ali, leva o que asas 듣am que suscentes em dinheiro ao partir, não tem muita coisa para fazer não, a utilização é a criatividade olha só como está ficando, vou mostrar para vocês daqui a pouco deixa eu ver outra, faltando essas duas para completar ficando muito linda, muito chique então menina, é isso aí, vou mostrar para vocês como é que se costumiza uma bolsa simples, sem encaixar quase nada, olha só gostaram? escrevem o canal e até... e aí e aí e aí